Música Vindo a Terceira Agro São Luiz, meu grande amigo Murilo Ruf, muito bem-vindo. Ah, meu querido, mais uma vez, obrigado pelo espaço, pela moral que você sempre me dá aí. Um beijo a todo mundo que está assistindo a gente aí. E é uma honra muito grande você poder estar abrindo a Terceira Agro São Luiz, que é um verdadeiro sucesso. Maravilha, cara. Gostou demais, né, cantar, principalmente pertinho de casa, assim, num evento tão maravilhoso quanto esse. Em Goiás, sentindo em casa mesmo, como se estivesse dentro de casa, cara. Então é muito gostoso poder cantar assim, né. Tenho certeza que hoje vai ser um show muito especial, né, a terceira edição dessa festa. Que vem crescendo cada vez mais, a cada ano ela vem crescendo. E espero poder somar ainda mais. Soma demais. Vamos falar dessa fase, os modões, as músicas, sensacionais e tem novidade por aí. Com certeza, estamos lançando agora, terminando de lançar, na verdade, o DVD Fortaleza, né. Graças a Deus, um DVD que está sendo muito bem aceito pelo público. Várias músicas estão entre as mais tocadas do país. Lançamos, inclusive, essa semana, amanhã, hoje é quarta, amanhã, tem lançamento de música nova. Não sei quando é que vocês vão estar assistindo essa reportagem. Provavelmente já vai estar disponível a música de Murilo Ruf com Gustavo Mioto. Mais uma desse DVD maravilhoso. Convido todo mundo a escutar, assistir o clipe, que está muito bacana. Eu tenho que perguntar, essa nova fase agora, mais empreendedor do que nunca, empresário, imobiliária, recém-laçada, fala desse sucesso. Cara, eu sempre gostei muito de mexer com imóvel, sabe, e agora poder estar fazendo parte desse mercado de uma maneira mais intensa, né, através da imobiliária, da Monde, negócios imobiliários. Convido todo mundo que está assistindo também a conhecer o Instagram, pensando em comprar ou vender seu imóvel. Fala com a gente, lembra da gente que a gente está aqui, nossa equipe está pronta para atender vocês. Segurança total. E para finalizar, um abraço, Majorio do Círio, Amarilha, toda a equipe aqui de São Luís, que fizeram questão de você abrir a terceira água do São Luís. Com certeza, um abraço, prefeitão, já veio aqui, demos um abraço, o homem é gente fina pra caramba, recebeu a gente super bem. Obrigado, prefeito, primeira dama também, um beijo para vocês. Dá para rolar uma palha para finalizar? Qual será? Canta nova. Pode ser. Me caiu tão bem? Onde você estava esse tempo todo, hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, é você que me caiu tão bem. Foi você que me caiu tão bem. Onde você estava esse tempo todo, hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, é você que me caiu tão bem. Foi você que me caiu tão bem.